Ok, pronto, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado por me terem recebido. Como o Ricardo disse, chamo o Luís Cardoso, trabalho na FISAI e venho aqui falar de algumas boas práticas de React. Vamos cobrir, vamos falar primeiro do modelo de rendering do React, depois de rendering eficiente, depois do Artcycle Luxe, componentes mantiveis, ou maintainable, e higher order components, e function as component, acho que é isso, e por fim code splitting. É brava. Ok, começando por um modelo de rendering de React, o React usa um conceito que é chamado de Virtual Dome. Isto foi um conceito que apareceu pela primeira vez em React, agora está a ser copiado por outras bibliotecas, e basicamente, o que é que isto significa? Significa que nós temos uma representação virtual da UI em memória, separada do Dome, e esta representação é usada para nós conseguirmos ter uma API decorativa como temos no React. Porque nós conseguimos construir a UI neste Dome virtual, decorativamente, e depois o React faz todo o trabalho de sincronizar essa representação virtual da UI com o Dome, e nós não temos que ter esse trabalho nós. Ou seja, nós só temos que dizer qual é o estado que queremos que a UI esteja, e o React faz todo o trabalho de manipulação de Dome, de event handling, ali por trás, para garantir que o estado que nós queremos que a aplicação esteja e o Dome estão sincronizados. E como é que isto funciona? A questão principal do Virtual Dome é como é que nós gerimos os updates, porque criar Dome é fácil, não é? Isto é o que nós tínhamos antigamente com o templating, e é muito simples. O problema é fazer updates, e tradicionalmente, ou antigamente, bibliotecas com backbone faziam update da view toda, ou seja, aquilo fazia re-render, mandava o Dome todo abaixo e renderizava tudo de novo. Só que isso primeiro não é muito eficiente, e depois também não é muito bom em termos de usabilidade, porque se o utilizador estiver focado num elemento, depois aquilo vai estar a ser destruído e criado, e ele vai perder o foco, se vai perder o estado que podia ter lá nos elementos. E o que nós precisávamos de fazer em backbone era, imperativamente, andar lá a fazer re-render só de algumas partes. O React vem mudar isso tudo. Então, como é que funciona esta parte do update? Bem, nós temos o estado aqui da UI, como nós podemos ver aqui neste exemplo, e quando há uma alteração, nós temos que pôr essa alteração no Dome, e isso é feito através de um processo que é chamado reconciliação, ou seja, reconciliar as alterações ao nosso árvore de estado com o que está no Dome. E para vos mostrar aqui um exemplo mais prático, imaginando que esta é a nossa árvore de estado, aquele é o nosso Dome, ou seja, nós temos aqui uma lista de dois utilizadores, e ali no Dome vamos ter o HTML correspondente. Agora, se eu tiver uma nova árvore de estado, ou seja, a forma como o React funciona é, cada vez que há uma alteração, é produzida uma nova árvore de estado, e eu vou agora comparar as duas árvores de estado e ver o que é que há de diferente. E este é que é o processo de reconciliação. Eu vejo as diferenças, e depois aplico essas diferenças no Dome, só especificamente nos pontos em que mudaram. E isto é feito como? O React tem o algoritmo, basicamente, que percorre a árvore de cima a baixo, verificando todos os elementos. E ele começa por verificar se o tipo de elemento é o mesmo, e depois se o tipo de elemento for o mesmo, ele verifica as propriedades, e se alguma propriedade estiver mudada, ele altera só a propriedade. Se o tipo de elemento for um tipo diferente, ele vai precisar de fazer render tudo naturalmente. Neste caso aqui, vamos começar aqui a percorrer a árvore. Vemos, isto é igual, aqui está tudo igual, aqui está tudo igual, aqui não está igual. O que é que mudou? Mudou o texto deste nó. Então, eu posso simplesmente ir ali e atualizar. Desculpem se estou aqui a tapar alguns de vocês. Se consigo usar isto. Não, não funciona. Pronto. E isto funciona relativamente bem para aquele caso em que eu mostrei, em que estamos a atualizar um elemento do Dome. E o que é que acontece, em outro caso muito comum, em que estamos a adicionar um elemento novo. Por exemplo, numa lista. Ou seja, tenho uma lista de utilizadores, vou adicionar um utilizador novo. O que é que acontece neste caso? Eu vou percorrer aqui a lista, e vou chegar aqui e vejo. Ah, este é diferente. Aliás, este não existe na árvore de estado antiga. Preciso de adicionar. Então, o React consegue simplesmente perceber que a única coisa que precisa fazer é adicionar um elemento novo. E isto é bastante eficiente, porque, como veem, só estamos a adicionar um novo elemento. O problema é quando temos um elemento no início ou no fim. O que é que vai acontecer aqui? Bem, como eu, seguindo o algoritmo que eu estive a explicar até agora, Eu vou chegar aqui e vou ver. Espera aí, os dois primeiros elementos são diferentes. Então, quer dizer que este elemento, que vou precisar renderizar este elemento novo, porque ele não está a corresponder ao que estava ali antes. E aqui a mesma coisa, porque estes são diferentes, ou seja, porque estes dois foram empurrados para baixo na lista. E o último, a mesma coisa, porque não tem correspondência na árvore antiga. Isto é um conceito que, em React, é um pouco introdutório, mas acho que é mesmo importante perceber, para nós percebermos a necessidade do que eu vou introduzir agora, que é o conceito das keys. Que vem a resolver este problema de nós estarmos aqui a renderizar a lista toda, desnecessariamente. O React tem este conceito de keys, que são usadas nas listas, e o que aqui é, basicamente, é um identificador de elementos entre árvores de estado. E o que isto permite é, o React, permite o React saber, que nestas duas árvores de estado, na verdade, esta alice aqui, apesar de estar numa posição diferente, é a mesma alice desta. E se esta alice ainda estiver aqui, eu não preciso de renderizar no DOM. Então, nós, quando vamos aqui a fazer a reconciliação, nós conseguimos perceber, ok, eu adicionei aquele elemento no início, a única coisa que eu preciso de atualizar no DOM, é o elemento no início. Aqui há algumas considerações importantes, que, às vezes, na prática, acabam por ser um bocado descuradas, mas é, se esta chave aqui não for predictable, o que vai acontecer é que, entre árvores de estado, o React não vai conseguir fazer este matching, e vocês vão acabar por ter aqui rendas desnecessárias. Ou seja, é muito importante que aqui seja predictable, e, normalmente, o que nós usamos para isto são os IDs, que são identificadores únicos e que nos permitem identificar elementos entre árvores. Usar o index deve ser evitado, porque, como vocês viram aqui neste caso, isto iria fazer com que a lista fosse, basicamente, toda renderizada de novo. Ok, já falámos aqui um bocado sobre rendering eficiente, mas vamos aprofundar um bocado mais esta questão. Neste exemplo aqui, temos duas árvores de estado em React. E, desta árvore para aquela, a única coisa que mudou foi aquele atributo ali, foto. Ou seja, mudou o RL da foto, e o resto manteve-se igual. Seguindo o algoritmo que nós temos visto até agora, nós vamos comparar tudo e perceber que, no fundo, só mudou aquele... A única coisa que mudou foi aquele image ali embaixo. Ou seja, aqui, por exemplo, não mudou nada, e nós estamos a construir esta árvore de estado, esta sub-árvore de estado, e estamos a fazer estes cheques, desnecessariamente, basicamente, porque ali não mudou nada. E isto é um dos grandes pontos de... que são performance bottlenecks em React, quando temos aplicações muito grandes. Porque, para uma árvore de estado simples como esta, isto não vai ser um problema de performance, mas, quando nós temos uma aplicação com centenas de componentes, estar a construir árvores de estado para centenas de componentes, a cada interação do utilizador, ou, pronto, ou a cada mudança de input, vai ser um avarelo muito grande. Então, se nós sabemos que uma alteração só vai afetar uma parte da UI, nós podemos dizer que o resto da UI não vai mudar. E como é que nós podemos fazer isto? Existem várias formas. Uma das formas passa por dizer ao React que, se as minhas propriedades não mudaram, eu não preciso mudar aqui nada em baixo. Ou seja, eu não preciso de reavaliar esta parte aqui. O React não faz isto por default, porque, por uma questão de... Muitas vezes o que acontece é que nós acabamos por não ter esta boa propriedade, ou seja, que é a propriedade de uma função pura em Functional Programming, de que os mesmos inputs tenham o mesmo output. Porque, às vezes, temos side effects que vêm de chamadas a outros módulos que têm estado, ou de fontes externas. Pronto. E o React não faz essa assumption por default. Mas permite-nos fazer essa assumption nos casos em que nós temos a certeza que, se as propriedades não mudarem, o output vai ser o mesmo. E, para isto, existe uma API no React, que é o Pure Component, e que nos dá essa propriedade. E, quando nós estamos a usar essas APIs, essa API, aliás, o que vai acontecer é que, como eu estava a dizer, aqui nós não vamos ter trabalho nenhum. Isto não mudou, nós não vamos ter trabalho nenhum aqui. e, por um momento que isto aqui sejam só dois elementos, nós podemos ter blocos inteiros da nossa aplicação que evitam ser renderizados, ou que evitam ter este trabalho todo aqui, só porque nós estamos a usar este componente que vai desta verificação. Existe também uma API que permite programaticamente, ou seja, nós aqui estamos a tomar esta decisão com base no facto das propriedades terem mudado ou não, mas, se eu quiser tomar esta decisão de reavaliar a sub-arv ou não, existe um método que quem já trabalhou com o React provavelmente conhece, que é o Pure Component Update, que nos permite dizer, programaticamente, ter uma lógica custom para dizer se a sub-arv deve ser reavaliado ou não. como eu estava a dizer, existe a API do Pure Component, que em vez de usarmos o Component que nós usamos normalmente no React, podemos simplesmente usar o Pure Component, para que componentes têm essa propriedade de serem stateless, ou de serem funções puras, para componentes que são functional components, que são quando nós simplesmente implementamos uma função, podemos fazer rep da função nesta Call, ou React Memo, e ele vai fazer com que esse componente tenha essa mesma propriedade. E como eu disse, o Shoot Component Update pode ser usado para casos mais complexos. Vamos agora aqui falar de algumas pitfalls quando estamos a usar a Pure Component. O Pure Component, ele faz a verificação de se as propriedades mudaram ou não, com base no valor da prop. Isto pode ser um problema, porque se eu passar um objeto com uma prop, e como neste caso eu estou aqui a fazer com um objeto inline, a cada vez que esta função correr, isto vai desenvolver um objeto diferente. e isto vai fazer com que para o Pure Component, como ele não faz uma verificação, digamos, deep aos objetos, ele só vê mesmo a referência do objeto, ele vai ver, ok, isto é um objeto diferente, tem que fazer render de novo. E isto obviamente não é eficiente, e é uma das coisas que temos de ter cuidado quando estamos a usar a Pure Component. O que é que nós queremos fazer aqui neste caso? Muito simplesmente podemos passar aqui neste caso o primeiro e último nome como prop stop level e como são strings, esta comparação depois já vai ser feita de forma correta. Só aqui referi que obviamente nós não vamos querer se um componente recebe 20 props, ter aqui 20 props temos de passar todas manualmente. Ou seja, temos de ter aqui um balanço entre uma API simples e a performance. O que nós podemos fazer neste caso é implementar o shoot Component Update que nos permite ter outra uma lógica mais uma lógica custom para também não termos estar a comparar ou estar aqui a passar 20 props explicitamente. Outro problema é parecido com este é uma das funções implícitas que é uma coisa muito comum nós precisamos de ter um event listener e precisamos que ele tenha o contexto correto precisamos estamos aqui a usar o ref com a API antiga isto acontecia muito e nós tanto neste caso com a arrow function como ali usando o bind nós na verdade estamos a criar um novo objeto de função e esse objeto de função como o outro objeto vai ter um valor diferente e isto vai fazer com que automaticamente o pior component faça re-render para evitar isto temos várias várias opções podemos fazer como eu fiz aqui de mover o bind para o construtor e depois é só feito uma vez e este valor nunca vai mudar também podemos usar a classe property syntax que ainda não é uma syntax standard da linguagem mas que já está disponível no Babel e faz com que na decoração da função ela seja automaticamente bound.this e no caso dos refs existe a API do create ref que deve ser usada e que já não sofre daquele problema que eu expliquei como é que nós detectamos se a nossa aplicação está a ter re-rendas necessárias onde é que são os principais pontos da nossa aplicação estamos a ter problemas etc uma das formas é usando o DevTools do React que eu já agora recomendo mesmo que usem se vocês estão a programar em React e não estão a usar é uma ferramenta realmente muito útil mas tem um modo que além das preferências que é o iOite Updates que vai fazer que vai desenhar um retângulo já à volta dos componentes que estão a ser re-evaliados ou re-renderizados quando vocês mudam qualquer coisa por exemplo eu aqui estou a pôr a escrever aqui nesta textbox e a aplicação está toda a ser re-rendered quando por exemplo a lista de todos não está a mudar se eu tiver aqui uma lista com 100 aumentos a cada letra que eu escrever aqui a lista está a ser re-renderizada isto obviamente não faz sentido nenhum se nós tivéssemos se esta aplicação tivesse a usar Pure Components de forma correta automaticamente como a lista como aqui os elementos não mudaram e se eu está a mudar aqui este input nada disto aqui em baixo estaria a mudar Pure Components só o Pure Component Update também existe um package que é o id de o update que se vocês instalarem depois ele faz logo na consola de instâncias em que vocês estão a fazer render desnecessariamente e temos aqui um exemplo de ele mostra aqui os dois estados que são iguais mas tem aqui este objeto para depois vocês conseguirem corrigir isso vou agora falar de outro problema também tem a ver com esta questão da renderização em alguns casos mesmo que nós estejamos a usar as APIs como a Pure Components do Component Update nós podemos ter problemas de performance à mesma porque simplesmente não é muito difícil renderizar uma lista de 10 mil elementos no DOM que não é uma coisa muito comum mas acontece às vezes em alguns casos específicos vai ser difícil fazer isto de forma eficiente usando o React ou qualquer biblioteca na verdade e como é que nós podemos fazer isto para não ter como é que nós podemos de forma eficiente fazer render de um grande número de elementos é usando esta técnica que são as listas virtualizadas que não é uma coisa específica de React todo uma técnica que já existe há muito tempo e que envolve basicamente fazer render apenas dos elementos que estão visíveis e o que isto faz é que o custo de fazer render daquela lista vai sempre ser fixo porque a cada momento eu só estou a fazer render da parte da lista que está visível e quando o utilizador faz scroll eu vou adicionando e removendo elementos de cima e de baixo para o que o utilizador está a ver é o que ele quer ver na verdade em React permite fazer isto usando por exemplo estas duas bibliotecas que eu tenho aqui estão aqui na apresentação outro aspecto importante também é o profiling aqui é preciso ter em conta que se vocês quiserem usar o profiling do Chrome convém desligarem os React Dev Tools porque eles estão a React Dev Tools só da instrumentação ao código e isso tem um impacto de performance se quiserem usar as próprias Dev Tools quando se a vossa aplicação tiver o React 16.5 ou mais a própria Dev Tools do React tem lá tem capacidades profiling impedidas que vocês podem usar diretamente outro aspecto grande nas aplicações de React são os Lifecycle Hooks isto são basicamente as funções que nos permitem a cada fase da vida do componente React correr algum código que nós precisemos nessa fase pronto e antes de falar disso só aqui uma palavra sobre os hooks que foram lançados agora há pouco tempo no React 16.8 os hooks já estão e vão provavelmente mudar ainda mais a forma como nós fazemos aplicações em React mas eu ainda não os incluí aqui porque são uma coisa muito recente então ainda não primeiro eu não tenho muita experiência ainda nos Undoques e acho que ainda não existem assim muito boas práticas definidas que eu pudesse falar pelo menos só que outro ponto que vocês terem atenção houve algumas abundanças nos métodos do Lifecycle no React 16.3 e algumas pequenas no 16.4 só para dizer que esta apresentação foi feita com base nas últimas alterações ou seja na 6.4 ou mais recente e que devem também usar os métodos que foram deprecated então quais é que são os métodos do Lifecycle como é que funcionam quais é que são as pitfalls que eu devo ter em conta existem três grandes fases na vida de um componente de React quando ele está a ser colocado no DOM quando ele está a ser atualizado e quando ele está a ser retirado do DOM a primeira fase quando ele está a ser colocado no DOM a primeira coisa que acontece é o constructor do componente é chamado ou seja que é o constructor de uma classe de S6 aqui uma das coisas que é muito importante ter em conta é que o constructor deve ser livre de side effects ou seja se vocês precisarem de fazer um request se vocês precisarem de fazer bind ou um event listener devem sempre fazê-lo no component de mount porque só no component de mount é que nós temos a certeza que o componente vai ser realmente posto no DOM isto é uma coisa muito importante só passando aqui para as várias fases temos o construtor que eu já falei temos este método que é o get drive state from props que foi introduzido da 6.3 e que é um método que não deve ser usado normalmente só é preciso para casos muito específicos em que precisamos de calcular estado a partir das propres que vão mudando ao longo do tempo e na maioria dos casos não é necessário usar se vocês estão a sentir que precisam de usar eu recomendo que consultem a documentação do react em que eles explicam lá como é que vocês podem fazer de outras formas o que vocês podiam pensar que tinham fazer através deste método depois é chamado o método render que é o método que vai devolver o virtual DOM digamos assim o estado da UI e depois este estado da UI é colocado no DOM e finalmente é chamado o component idmount que é o método que é chamado quando o react renderizou para o DOM e onde vocês podem chamar os side effects que necessitarem quando nós estamos a atualizar e o que atualizar pode vir de ter recebido novas props ter havido um set state ou ter havido um force update o que é que acontece primeiro é chamado o get drive state from props que nós já vimos e depois o shoot component update este é o método que eu falei que de acordo com o que vocês devolverem no método true ou false ele vai fazer render ou não e isto evita toda esta cadeia de coisas que acontecem aqui em baixo para vocês verem isto é realmente pouca imensa performance e isto é só para o componente atual ou seja se eu tiver child component existem componentes inteiros que não vão ser chamados que não vão ser renderizados cujo shoot component update nem sequer vai ser chamado porque eu já estou a evitar fazer aqui uma coisa importante a ter em conta no shoot component update é que ele é meramente uma indicação ao react que o componente não deve ser renderizado e que neste momento o react respeita mas no futuro o react pode vir a não respeitar essa indicação por algum motivo e isso é importante para vocês não dependerem deste comportamento para a vossa aplicação funcionar corretamente só aqui uma nota também às vezes acontece as pessoas têm a tentação de vou implementar o shoot component update fazendo um JSON stringify das próprias antigas com as novas porque é mais eficiente não é verdade ou seja isso é extremamente ineficiente e deve-se evitar fazer isso e deve-se tentar só comparar próprias específicas caso contrário implementar o shoot component update não vai trazer um benefício de performance só aqui outra nota que me esqueci tal como o construtor o render também deve ser uma função sem side effects uma função pura que não chama event listeners que não faz requests isso deve ser tudo feito no component de mount e no component de update caso contrário este render pode ser chamado várias vezes e vocês já estavam à espera que fosse chamado um vocês não podem depender nisso só podem depender destes dois metros por fim quando o componente está a ser retirado do dome é chamado o componente de mount parece que não tem nada de especial mas na verdade existem muitos bugs relacionados com às vezes faz-se um listen a um evento listener e depois esquecemos-nos de fazer un-listen e quando existe um novo evento um componente que supostamente era para deixar de ter sido destruído ainda vai estar lá a zombie e a causar erros porque nós não fazemos clean-up dos side effects isso é uma coisa muito importante até para requests a jax que às vezes só terminam depois do componente já ter sido renderizado e aquilo vai estar lá a disparatar erros na consola porque o componente já não consegue fazer render porque já não existe ou seja é muito importante ter cuidado com os side effects e limpar-los no component o on-mode aqui mais algumas considerações existe esta API do strict mode que é no fundo um componente que vocês fazem rep à vossa aplicação que faz alguns checks sobre métodos deprecated e que é recomendado para que vocês consigam fazer upgrade para a próxima versão de React de forma mais fácil também existe uma API para lidar com erros que são as error boundaries também é recomendado caso contrário se existir um erro na renderização esse componente que teve o erro vai ser apagado e vai ficar um quadrado branco na vossa aplicação ou seja é mesmo importante implementar nem que seja top level algum tipo de error handling também é muito importante chamar sempre o super props no construtor caso contrário o dis.props pode não funcionar e vocês podem ter bugs e não sabem porquê ou seja é melhor chamar sempre o super props e quando estão a fazer a mount de um componente de React no DOM manualmente ou seja usar o React de DOM manualmente tal como eu referi há bocado no componente do unmount é muito importante chamar o unmount component at node porque se vocês não explicitamente apagarem a árvore de componentes React do DOM mesmo que vocês apaguem o DOM os componentes vão estar em memória à mesma porque eles não sabem que o DOM foi apagado porque não há forma eficiente de saber isso ou seja é muito importante quando vocês estão a instanciar componentes de React manualmente sempre chamar o unmount component at node quando já não precisarem destes componentes React a outra pitfall relacionada com os life cycle methods tem a ver com o set state o set state é o método que nos permite atualizar o estado do componente em React e uma coisa que nem toda a gente sabe sobre o set state é que ele é assíncrono ou seja depois de eu ter corrido isto aqui imediatamente a seguir o dis.state não vai estar atualizado com este count isso vai ser feito assincronamente e isso é feito por questões de eficiência do React para ele conseguir fazer batch updates ou seja se eu tiver a incrementar este count desta forma se eu chamar este método várias vezes seguidas o que pode acontecer é que o count só vai ser incrementado uma vez e as outras vezes que isto foi carregado não vai incrementar nada evitar estes problemas sempre que vocês dependem do state anterior para computar o state novo devem passar devem usar a versão do set state que recebe uma callback e em que vocês podem fazer a mutação que querem aqui dentro e isto vai ser feito de forma segura porque é feito com uma callback tenho aqui um exemplo em que só vocês virem imediatamente a seguir eu teres chamado o onclick edit comment estou a fazer aqui com só o logs do id ele ainda está nulo e só depois no trackall spec ou seja no futuro no trackall spec ou seja não consigo saber quando é que o valor vai ser vai ser imprimido se eu precisar de fazer alguma coisa quando o set state estiver corrido que nós normalmente não devemos fazer porque obviamente não é um bom modelo de programação nem é o objetivo do react o react é suposto ter um modelo decorativo isso é um modelo mais imperativo mas de qualquer forma eu tenho uma forma de fazer isso que é passando uma callback como segundo parâmetro do set state ou seja se eu passar aqui uma callback eu consigo que o react me chama esta função quando o state está garantidamente atualizado mas mais uma vez vocês numa aplicação real onde seja uma coisa mesmo muito específica não devem precisar de fazer isto se vocês estão a fazer isto muitas vezes é porque não estão a fazer alguma coisa da melhor forma possível ok agora algumas coisas sobre maintainable components quando nós estamos a fazer um componente react uma das coisas importantes é ter um método de render pequeno se nós temos um método de render com tipo 50 ou 100 linhas que nós nem conseguimos ver tudo no ecrã vai ser muito difícil para nós conseguir olhar para aquilo e perceber o que é que ele está a fazer e como qualquer coisa em programação ou muitas das coisas a melhor abordagem é dividir para conquistar se eu estou aqui a fazer render por exemplo de uma lista de utilizadores eu posso ter aqui uma função que faz só render de um utilizador e depois eu chamo-a aqui e até consigo se isto estiver a ser usado em dois sítios consigo reutilizar a lógica e evito ter aqui código repetido para além disso outra boa prática é pôr o render método no fim isto é uma coisa que é feita na comunidade react em geralmente e isto faz com que vocês saibam sempre onde é que o vosso método render está no ficheiro está sempre no fim tipicamente log antes do método render tem os outros métodos auxiliares de rendering ou seja neste caso o render user e depois os outros métodos depois os event listeners e depois os life cycle components life cycle methods relativamente a componentes funcionais ou que são definidos como uma função aqui também é muito importante que não seja uma função enorme porque se nós estamos a ter um componente funcional que é suposto que o objetivo vai ser mais simples e fácil de perceber porque essa é uma função só que hoje é uma função gigante não estamos a ajudar ou seja tentar ter componentes relativamente contidos e também aqui é muito importante usar o react memo se possível porque vai fazer com que as otimizações que foi do pior component sejam aplicadas neste componente também que foi uma coisa que foi um bocado confusa quando estes componentes foram introduzidos foi que eles não faziam isto automaticamente um outro ponto em que até existe muita contenção é com a fazer condicionais dentro do JSX o JSX como vocês talvez saibam permite ter expressões JavaScript aqui dentro das chavetas dentro destas expressões vocês podem pôr qualquer expressão de JavaScript ou seja isto é muito poderoso eu posso pôr aqui um três ou quatro ternários dentro e vai funcionar só que vai ser horrível e ninguém vai conseguir perceber nada o que é que eu posso fazer nestes casos se for um ternário simples pessoalmente eu acho que não tem mal se uma coisa caiba numa linha ou duas acho que qualquer pessoa percebe agora se for um monstro destes vamos ter que fazer aqui algum refactor aqui há várias opções podemos fazer como eu fiz aqui e movi a condição para fora e pus isto aqui no meu aumento e depois aqui faço render no meu aumento e vejam como isto pode ser maior mas é muito mais fácil de perceber o que é que está a acontecer também posso pegar nisto e pôr no método separado que ainda vai tornar a coisa mais melhor mas pronto isso já vai depender do vosso caso em específico se precisam de fazer isso ou não outro ponto muito importante e que acho que muita gente já sabe mas para quem não sabe em React existe um módulo que é o class names que é muito prático porque evita esta questão toda de fazer é uma API melhor para fazer toggle de classes e concatenação de classes para não termos estar a fazer isso manualmente ou seja em vez de estarmos a fazer este if podemos simplesmente passar um objeto if com a propriedade a active que é a classe que eu quero e depois true ou false e depois conforme a propriedade tiver true ou false a classe vai lá estar ou não e também posso passar várias classes até como array como outros parâmetros e ele vai concatenar tudo e eu não tenho que preocupar com concatenar strings outro ponto muito importante e que às vezes é esquecido é o uso dos proptypes é um bocado chato ter que estar sempre a pôr os proptypes e atualizá-los e não sei o que mas isto principalmente para quem não está a usar o typescript ou full é uma grande ajuda em perceber qual é a apelida de um componente porque é muito gira ter a minha aplicação toda partida em componentes mas depois se eu não tenho o mínimo de documentação sobre cada componente e sobre as props que ele precisa ou não vou ter que andar ali no código a ver quais é que são as props que ele precisa para poder instanciar isto é uma grande ajuda permite-nos ter os tipos de cada campo e até permite por exemplo para objetos definir a mesma forma dos objetos permite arrays ou seja permite basicamente qualquer estrutura de dados em javascript eu há bocado falei nas refs e no make ref a utilização de refs deve ser evitada sempre que possível e mesmo quase sempre os refs são um modelo de programação imperativo que não é o modelo no qual o react funciona e que acaba sempre por ser uma coisa meio estranha estar a tentar forçar o react a funcionar desta forma as refs existem para aqueles casos mesmo específicos em que não dá para fazer as coisas de forma decorativa seja fazer managed focus text selection media playback integrar com jQuery ou com outra biblioteca imperativa ou seja existe simplesmente para esses casos nos outros casos nós devemos sempre devemos sempre fazer refactor de forma a não precisar de refs isto normalmente passa por pegar no estado que está no componente e puxá-lo para cima para que o estado esteja todo no mesmo sítio e não tenhamos que estar a chamar métodos nos componentes filhos a documentação do react tem alguns exemplos bons sobre isto mas um exemplo clássico é se nós temos um dialog em vez de ter um método open e close podemos simplesmente ter uma prop is open e depois conforme nós queremos ter o dialog aberto ou fechado passamos a prop a true ou false outro componente que é muito falado na comunidade react são os higher order components o que é que é um higher order component basicamente é uma técnica um pouco mais avançada em que nós temos uma função que recebe um componente react e cria um outro componente react que vai fazer rep ao primeiro e vai fazer aqui alguma lógica que pode ser útil eu conseguir reutilizar porque eu posso passar aqui vários componentes diferentes e vão ser todos wrapped com essa lógica que eu defino no higher order component um exemplo para tentar tornar isto mais claro é por exemplo se eu quero subscrever por exemplo a mudanças no utilizador eu posso fazer isso num higher order component e automaticamente passar os users o estado dos users para o componente filho e se eu tiver vários componentes em que eu preciso fazer esta lógica eu posso encapsular tudo neste higher order component e simplesmente depois quando eu quiser usar faço rep ao meu component neste com este e vou ter essa lógica e não preciso tratar implementar outra vez isto funciona muito bem para as pessoas não se esquecerem fazer coisas como fazer unbind the listeners porque isto já é feito aqui e as pessoas não têm que estar a fazer isso explicitamente aqui só algumas considerações é muito importante que não caia na tentação de fazer mutações a este objeto a este componente seja estar a desativar métodos ou a fazer override funções isso é mesmo má prática props que não estejam relacionadas com higher order component devem ser passadas para baixo como eu estou a fazer aqui isto permite que este higher order component não seja dependente eu não tinha que mudar este higher order do componente se eu quiser passar uma prop nova para o componente que eu estou a usar aqui e faz com que seja mais fácil de utilizar só aqui mais duas considerações a primeira é que se vocês estiverem a usar aquele modelo que eu falei há bocado mais imperativo das refs e precisarem de chamar métodos no componente preciso terem atenção que como isto como aqui como este componente a fazer rep é este eu não vou conseguir de fora chamar métodos diretamente a este porque tem aqui um componente pelo meio existe uma api agora no react que é o follower ref ou uma coisa assim que já permite isso mas vocês vão ter que implementar isso no vosso higher order component para conseguirem fazer isso e também métodos estáticos que possam estar disponíveis neste componente também não vão estar disponíveis no componente que vai ser devolvido aqui ou seja a decisão de ter atenção também e aqui tenho um exemplo de como é que eu utilizaria isto ou seja faço rep aqui o meu componente com higher order component e vou receber automaticamente os utilizadores sem interpretar a implementar essa lógica aqui uma coisa muito importante também às vezes é overlooked é implementar fazer set do display name no higher order component para um valor que referencie o componente que eu estou a fazer rep isto ajuda muito porque se eu tiver um higher order component que é basicamente uma coisa anónima e aquilo dá um erro e aparece só na call stack que eu não faço ideia de onde é que aquilo vem e se eu tiver o display name a ser set eu consigo ter essa informação uma coisa que é muitas vezes overlooked é esta questão dos display names agora já não tanto porque já é mais automático com as classes DS6 mas muitas vezes acontece acontecia ou acontece um bocado só não ter esse point names e depois na call stack é um monte de componentes anónimos e ninguém faz ideia onde é que o erro está a acontecer existe outro pattern que é o function as child component que não é tão comum é usado em alguns casos mas que basicamente é que é basicamente um componente que recebe uma função aqui no children em vez de receber um react element normalmente o children não é um react element neste caso é uma função e o que isto nos permite é poder chamar este children que é uma função com os parâmetros que eu quiser e isto vai permitir ter uma API deste género em que eu passo aqui uma função que depois posso fazer render aqui do que eu quiser com base nestas próprias e assim evito de ter que estar a fazer aquele wrapping do do higher hard component não tenho que estar a ter cuidado com as props para ter certeza se são passadas corretamente ou não e é um modelo que é usado em algumas bibliotecas tem algumas vantagens em relação aos higher hard components porque os higher hard components são uma layer de indirection porque é mais um componente no meio aqui não temos mais nenhum não temos um componente dentro de outro como temos no higher hard component e também não estamos a polir o namespace das propas como acontece nos higher hard components por outro lado não dá para otimizar este tipo de componentes como nós podemos otimizar nos higher hard components porque neste caso aqui não podemos usar component update para evitar fazer este render como pronto e nos higher componentes temos essa flexibilidade por fim falar só aqui um bocado code splitting acho que a maioria das pessoas já devem saber mas rapidamente code splitting permite nos partir uma aplicação que é grande não sei se vocês conseguem ver eu devia ter esta barra de outra cor mas pronto imagina que eu tinha aqui uma aplicação grande e vou estar sempre a carregar isto mesmo que o utilizador não precise disto tudo sempre e uma coisa que é muito bom fazer e que já é que é bom fazer hoje em dia é partir isto em bundles mais pequenos ou seja tem aqui o bundle principal depois posso ter ali um bundle com a tradução para espanhol ou a tradução para português terão em um dialogue de feedback que só aparece de vez em quando ter ali o admin page que são subset dos utilizadores já conseguem ver e ao carregar a aplicação só tem que carregar isto e quando o utilizador carrega num botão posso só nessa altura carregar o form do feedback o react tem algumas APIs que permitem fazer isto o react lazy foi introduzido recentemente e basicamente permite fazer rep ou import de um componente para que ele seja feito de forma lazy ou seja só quando o componente é instanciado é que vai ser realmente importado e existe também esta aqui esta outra API que é o suspense que basicamente permite mostrar um loading automaticamente enquanto este componente está a ser carregado neste momento e não é só possível fazer isto para importar módulos ou seja se eu quiser usar esta API para mostrar um loading enquanto está a haver um pedido de ajax ou alguma outra coisa a sincronizar não é possível oficialmente existem alguns ajax para conseguir fazer isso mas isso vai ser uma coisa que vai estar disponível no react mais para a frente deste turno este code splitting pode ter code splitting não é preciso temos que fazer mais do que isto obviamente é preciso ter alguma configuração do lado do bundler e aí vai depender do bundler que vocês estiverem a usar o epeg permite ter isto for configurado corretamente frameworks como o next.js já tem isso por default e já vão fazer code splitting automaticamente por route ou seja vai depender depois da framework que vocês estiverem a utilizar mas eu até recomendo se vocês quiserem brincar um bocado com esta questão do code splitting e também do server side rendering o next.js tem isso já por default e funciona bastante bem e é muito interessante de usar só referir aqui que estas APIs ainda não permitem não dá para usar isto ainda em server side rendering tanto o lazy como o suspense pronto e é tudo pronto e é tudo deixo aqui os links não só do twitter da Fizzai mas também o nosso bloco técnico tem vários artigos de frontend e de machine learning, backend e outras áreas Obrigado Aplausos 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 Aplausos